Vou ensinar para vocês hoje a fazerem essas peças mais lindas que a gente pode fazer de várias formas em vários objetos. Então, o que nós precisamos? De um vidro incolor, a tinta para queima em forno, que nesse caso aqui hoje eu vou utilizar a cobre e vou fazer o seguinte, gente, vejam só a simplicidade. Aqui embaixo no objeto eu vou batendo essa tinta, esse aqui é um pincel de blush e vou deixar aqui todo preenchidinho assim e depois o que eu faço? Eu vou misturar outras cores, então eu já deixei esse aqui prontinho, sequinho e nesse caso aqui eu vou utilizar um azul turquesa que eu gosto muito, que eu vou verter aqui, vou limpar um pouquinho esse pincel que está um pouquinho sujo de dourado e vou fazer o que? Aqui, somente isso e teremos uma peça linda para a nossa decoração. Há outras informações aí embaixo no link, é só levar para queimar e você tem um objeto totalmente modificado. Gostaram?